Um professor de matemática planejou uma viagem para participar de um congresso internacional de matemáticos numa determinada cidade onde há um hotel com acomodações A e B. Ele pagou antecipadamente X reais pelas diárias na acomodação A, que cobrava 110 reais por dia. Ao chegar no hotel, ele optou pela acomodação B, que cobrava 100 reais pela diária, pois percebeu que, assim, ele poderia ficar mais dois dias hospedado neste hotel. Sabendo que, além dos X reais já pagos, ele ainda gastou 150 reais por dia com alimentação e que não houve outras despesas, A quantia que esse professor gastou nesse hotel é um número compreendido entre... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga a quantia que esse professor gastou nesse hotel. Ele pagou antecipadamente X reais pelas diárias na acomodação A, que cobrava 110 reais por dia. Vamos dizer que, inicialmente, ele planejava passar N dias hospedado. Inicialmente, ele ia passar N dias hospedado. Ele ia ficar nessa acomodação A, que cobrava 110 reais por dia. Então, inicialmente, ele ia pagar quanto? Se ele fosse passar N dias, N vezes 110 reais. Ok? Então, eu posso escrever N vezes 110 reais, ou 110 vezes N, isso também vai me dar o total que ele ia gastar inicialmente. 110 vezes N é o total que ele ia gastar, que corresponde a esses X reais aqui. Já coloquei um igual ali, você vai já entender o porquê. Ao chegar no hotel, ele optou pela acomodação B, que cobrava apenas 100 reais pela diária, pois percebeu que, assim, ele poderia ficar mais dois dias hospedado neste hotel. Em vez de ficar N dias, ele decidiu ficar N mais dois dias, porque ficando na acomodação B, ele ia pagar um pouco mais barato e, no total, ia sair o mesmo valor. Por isso, 110 vezes N é a mesma coisa que 100 vezes N mais dois. Por que, professor? Eu vou explicar. Ele ia passar N dias, mas ele percebeu que, se ficasse na acomodação que era só 100 reais, ele poderia passar N mais dois dias. Espero que tenha dado para entender. Esse N representa a quantidade de dias. Inicialmente, ele ia ficar N dias e ia pagar cada dia 110 reais. Então, 110 vezes N é o total que ele ia pagar. Esse total, inclusive, ele está chamando de X. Aí, ele percebeu que, se ficasse na acomodação mais barata, que era só 100 reais por dia, ele ia poder ficar mais dois dias. Então, isso aqui é o mesmo X. Essas duas expressões são iguais. Resolvendo isso aqui, eu determino o valor de N. O N vai me dar o número de dias inicialmente. Na prática, ele ficou N mais dois dias. Aí, eu vou ver quanto que ele gastou só com hospedagem. Além disso, a gente vai ter que acrescentar o quê? Ele gastou 150 reais por dia com a alimentação. E não houve outras despesas. Então, vamos lá. Vamos executar o nosso plano. Resolvendo a equação, eu determino N, que é o número de dias que ele ia passar inicialmente. Lembre-se que, na prática, ele passou N mais dois dias. Aí, eu vou saber quanto que ele gastou com a acomodação. Além disso, sabendo a quantidade de dias que ele passou hospedado, a gente vai poder ver quanto que ele gastou com a alimentação. Foi 150 reais por dia. Aí, somando tudo, a gente vê o gasto dele todo no hotel. Então, vamos resolver a equação. Eu vou repetir o primeiro membro da equação. E eu vou realizar a distributividade aqui. 100 vezes N, 100N. Agora, mais o quê? 100 vezes 2, 200. Esse 100N que eu tenho do lado direito da equação, eu vou jogar para o outro lado, vai com sinal negativo. Então, menos 100N do lado direito, vai sobrar apenas o 200. Aqui está. Agora, 110N menos 100N é apenas 10N. Então, 10N é igual a 200. De onde a gente pode concluir com muita tranquilidade que o N vale quanto? 200 dividido por 10, que é 20. Então, inicialmente, ele ia passar 20 dias. Mas, na prática, ele passou N mais 2 dias. Ele passou 22 dias. Ele ficou 22 dias na acomodação que custava 100 reais por dia. Então, a gente já tem tudo para fazer o cálculo total do quanto ele gastou. Ele passou 22 dias na acomodação que era só 100 reais por dia. Além disso, em cada um desses 22 dias, ele gastou 150 reais de alimentação. Cada um. Por isso que eu multiplico bem aqui. Então, agora é só fazer essas continhas para ser feliz. 22 vezes 100 é 2.200. Ele gastou 2.200 reais com acomodação. E 22 vezes 150, quanto que é? É exatamente 3.300, se você precisar, verifique. Sendo assim, no total, quanto que ele gastou? 2.200 mais 3.300. Ele gastou, no total, 5.500 reais. De tal maneira que o item correto é o item E. Ele gastou entre 5.300 e 5.900 reais. Porque ele gastou 5.500 reais. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha em Fortaleza, no Ceará, o telefone está aqui embaixo. 9-87-26-5376. Envie uma mensagem para mim. Se eu tiver tempo livre e disponível na minha agenda, a gente pode marcar uma aula e estudar juntos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho